Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal Se você não é inscrito, inscreva-se No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Como fazer uma fluffy slime Seria tipo uma geleia bem fofa Uma amoeba bem fofa Oiê, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo E não esquece de ativar o sininho de notificações Porque aí sempre que eu enviar um vídeo novo Você vai ser alertado, e aí você não vai perder nada Mas não esquece de ativar, isso é muito importante É bem fácil de fazer Tô com esse gorrinho aqui do Mickey, porque Se você não sabe, eu estou em Orlando Eu vim passar o Natal e o Ano Novo aqui Aí eu aproveitei pra gravar alguns vídeos legais Que no Brasil normalmente não gravaria Esse é um deles, eu vi uma americana, a Karina Fazendo esse slime, então eu quis fazer também Porque achei fácil e bem legal E é isso, um do it yourself na Disney Você vai precisar de algumas coisas pra fazer Então vamos lá A primeira coisa é colírio Eu comprei o mais baratinho que tinha, né Aqui está o colírio Creme de barbear, né Que aqui se chama shaving cream Eu comprei o mais barato também, foi 1 dólar e 36 centavos Mais as taxas, né Tá focando, meninas? Não tá focando Só que você não precisa de 1, você precisa de 3 Esse é opcional, que é corante Mas é legal você comprar um corantezinho aí Pode usar até tinta mesmo Pra sua geleia ficar com uma cor legal Esse daqui é na cor vermelha Uma espátula também, né Pra você mexer tudo Não precisa ser exatamente uma espátula Mas alguma coisa pra você mexer E agora a coisa que eu acho que talvez não venda no Brasil Tcharam Cola Não, mas não cola Cola vende no Brasil Um galão de cola Aqui é fácil de encontrar em loja de construção Talvez no Brasil também Eu paguei 15 dólares E vem quase 4 litros de cola Vem 3.78 litros Mas também lembrando que você não precisa fazer em quantidade gigantesca que nem eu Você pode fazer o seu slime numa versão menor Tipo, você pode utilizar um desse só Um pouquinho de colírio E um pouquinho de cola Mas eu tô fazendo um vídeo Então eu quero uma coisa bem exagerada E agora não menos importante Você precisa de um recipiente pra colocar tudo isso Então a primeira coisa é colocar a cola Vamos colocar a cola, meu Deus Que legal Gente, isso é muita cola Eu nunca vi tanta cola na minha vida Pronto, coloquei tudo Tá tudo aqui Segundo passo é colocar o corante Já mexi bem Tá tudo rosinha Aqui a câmera tá meio clara Mas tá tudo rosa Agora tá na hora da gente pôr o shaving cream Creme de barbear Então é só Apertar Enquanto você for apertando Você pode já ir mexendo também Nossa, que meleca legal Você costa me all night Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Agora a gente vai pôr o colírio Eu não sei quanto que põe Então só vai pondo Gente, olha o que acontece depois de pôr o colírio Começa a ficar esticando, sabe? Então é o colírio que faz deixar a consistência tipo massinha Joga colírio nisso aqui! Bom gente, então depois de dois anos Depois de tanto mexer Ela está assim, ó E ela não tá grudando na mão, ó E isso é ótimo Ela tem que ficar numa consistência que você puxe ela Que ela estique, que ela fique molenga Mas que ela não grude na sua mão Agora vamos às coisas que ninguém conta pra você Quando você vai tentar fazer esse tutorial Um galão de cola? Ok Corante? Ok Creme de barbear? Ok São três latinhas que você precisa Quarta coisa é o colírio E isso a menina no vídeo não disse que você precisava de muito colírio Lembra, eu tinha comprado aquele potinho Só aquele potinho não foi suficiente É o colírio que faz a geleia ficar assim, desse jeito, tá vendo? E aí só aquele tubinho não basta Eu tive que ir no Walmart, comprar outro E olha o tamanho desse Bem maior, vem bem mais do que o outro Aqui tem 350ml Então quando você for fazer, já compra bastante Tipo, compra uns 300, 400ml E olha como é que fica, ó A consistência é essa Tá bem legal Bem gostoso de apertar E não gruda Ai meu Deus, caiu no chão Bosta Sabia que isso ia acontecer Eu sou desastrado Ainda bem que eu não peguei muito Eu não vou juntar com o resto lá Vou jogar esse fora Ai que raiva Bom gente, então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De ter aprendido a fazer essa geleia Na verdade não é geleia, né? Não esquece de dar joinha no vídeo E vamos tentar conseguir 20 mil likes Eu conto com a ajuda de vocês Se inscreve aí no canal também se não for inscrito Vai ter muitos vídeos legais aqui nos Estados Unidos Enquanto isso é só se inscrever Comenta aí embaixo se você gostou disso aqui Se você vai fazer E se você fizer, posta uma foto no Instagram e me marca Aproveita e me segue no Instagram É arroba Igor Saringer Um beijo e tchau E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram E se você fizer, posta uma foto no Instagram